É Vai sentando sem compromisso Eu não quero Não vem dano de maluca não É só um pente e rala Vai sentando, sentando, sentando Sentando sem compromisso E aí? Beleza? Beleza, Bruno? Tudo bem com você, querido? Seja bem-vindo à live Tudo bom? E aí? Beleza? Claro que eu tô beleza Meu Deus, olha que computador Pai do céu É complicado jogar no franque Galera Deixa eu salvar uma parada aqui Deixa eu ver isso aqui Eita, cara Eita, pô Ah, se der merda Assim, ah, foda-se, deu Deu merda, deu Eita, pô Oi, gente É, youtube language FF Oi Oi pra você também, querido Oi Você ainda tá vendo uma parada aqui no PC? Mas tá difícil Mas tá difícil, velho Difícil Tá muito difícil, velho Tá muito difícil, velho Vem, vamos ver o que eu vou fazer Eita Eu tomei, mucuzão Eu tô enxergando os caras Que Deus, cara Eu tô falando sério Vem, eu tô vendo nada Cadê os caras Acho que tem um cara aqui Tem um cara aqui Eita, cara Eita, tô morrendo Minha telha de cair, merda Tá, mano Eu comprei quando você necessitar Acho que eu comprei Ah lá, véi Nossa, minha telha Tá tão ruim Sou o Igor Ô, louco Joãozinho Oi Manda o seu vídeo Pô, daqui Tu tem erro Não é coisa Minha coisa caiu mesmo, velho Compartilha Compartilha Hehehe Usou Pro Igor, mano Ô, saco Oxi Que moça Doidão Caralho Tipo, eu tava na safe Salvando o cara Aí depois eu tava Nossa, véi Que merda Minha internet Mamo Eu tava na safe Pra mim eu tava salvando o cara Aí do nada Eu tava fora da safe Foi do nada Caí Essa Essa porra Manda um salve pro Igor, véi O Igor Salve Eu sou o Igor Manda um salve pro Igor, véi Salve pro Igor, mano Manda o seu Oi, manda o seu ID, Miri Porra, mano Eu vou mandar aqui Pra o ID, véi Pô, tu também tem na guia Manda um convite lá Ah, sério que tu vai morrer Pô, safe Ah, mano Cara, burro Ah, mano Foda Ah, ele vai matar geral Vai ver o cara Tá, vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Eu vou tentar Eu vou pra cima Ela só desce de recuar não Porra, vai ficar recuando Caralho Recua Eita porra Porra Nossa, véi Ah, vou se fuder Esse povo tá tudo lá atrás, mano Eu não vou jogar com eles mais, não Ah, porra Não Ah, vá Não É Comparado 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 Nesse mapa Aqui Ah, mas 12 vale pra caramba Nesse mapa Aqui Pô, mano Compartilha Compartilha lá Eita porra Eita porra Atacar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ah, tem cara Que morro Eita porra, tô matando Eita, porra, tô matando Eita, porra, tô matando Volta, 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 volta Errubei Ah, se fudeu Finalizei Tem outro aqui Tomo Bando de cuzão Tudo papariquinho Tudo papariquinho Mano Car Deixa eu comparar Isso aqui Parar aqui Isso aqui Porra Que feio Tá Cuidado Eita Melhorou Aí eu vou fazer o seguinte Vou matar os caras de longe Cusão Você acha que eu vou matar os caras de... Pô, mano Só não Você acha que eu vou matar os caras de longe Matar os caras de perto Eu tô aí Eu tô aí Matar Capitura Mano Isso é a casa doideira Que nós faz O caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano O cara fez mais Nossa Cara Vixe Porra É isso aí Quando a gente achou que ia ser O quê? A vida Tão simples Quase Bora jogar Bora jogar Victor Oliveira Seja bem-vindo, tá? É isso aí É isso aí É isso aí Não é o que? 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 É isso aí ão que... Seja bem feliz Pintra 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 Desce e para um pouco. O quê? Kika uma vez. Ah, ah, Kika de novo. Hum, hum, Kika uma vez. Ah, ah, Kika de novo. Ai, cuzão. Vem. Na moral, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ué, cadê o cara, cuzão? Kika uma vez. Hum, hum, Kika de novo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Carai, cuzão, cadê o cara? Essa porra está invisível. Tá, carai. Tem de fora. Tô jogando muito. Tô cagando, viado. Não é possível. Vé, eu tô jogando, tipo, muito de cagada, velho. Porque os caras estão muito ruins. Não é possível. Eles estão jogando tão mal assim, velho. Não, não é possível. Pra gente comprar de novo. Caralho, é... Qual o nome da porra? A G18, peraí. Caralho. Deixa o like, cuzão. Peraí. Puta, caralho. Peraí. Porra. Esse cara está tão lindo. Vamos ver se eles vão ter matado. Eles estão com uma vez. Peraí. Suba, super, super, super. Suba, super. Suba, capa. Porra, porra, que... Cadê o outro? Cadê o outro? Porra, não vi, achei que era o outro. Mata a porra! Paralho também, seu merda. Porra, ruimzão. Xiii, maria. Tá aqui pra... Não, porra, corno! Porra, não é pra mim tá com duas kills, três. Não sei. Não sei quantos kills eu quero matar. Vai tomar no cu, véi. Porra de tímido, carai. Ah, mano, tô puta, tô puta pra porra. Deixa eu botar uma música aqui. Hum, nossa, véi, peraí, deixa eu botar essa... Se não é assustante, essa música pode pôr, mas... Ah, é possível eu não ter ganhado, vai. Ganhado, vai tomar... Na vida? Vem, na moral, vou comprar uma doce. Vou regaçar... Do mundo. Não consigo. Eu não consigo. Tá com a caixa de 18. Tava regaçada. Real doce. Vamos ver. Tá, meu filho. Acho que é isso aí. Manda de tentativas e irmãos, né? Nu. Ah, que parido! Vem, cá, tá com a caixa de 12. Vem, cá, tá com a caixa de 12. O que é isso? Nossa, peguei a dúzia Meu Deus, que medo Não sei Pare, véi Vou estraçarar o rabo Só que essa Só que essa aqui, ó Eu nem gosto de jogar Obrigada, Jãozinho Pô, mano, valeu mesmo Eita, tá cheio de mosquita Aqui, o danado Vou matar geral Eita, tá cheio de mosquita 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 Tipo, nível hard Muito mal Pra 12, nossa, véi Acho que eu tô com a reflexão Vou ver, véi Vem Mano Eu, às vezes, eu me considero Jogando, tipo assim Melhor Bipo também Tipo, quando eu bipo Ah, porra Parece que o jogo melhor Mas, sei lá Dessa vez, assim Eu não tô muito bem, não Linda, é você Minha maravilhosa Minha maravilhosa Eu tô escrevendo a parada aqui Deixa eu Rene Deixa eu ver Vou botar uma música Pra não ouvir E ainda você Ainda vai Posar E ainda você Meu Deus Vai, ele tá Posando Não, meu Deus Eu não comprei Eu nunca passei Fudeu Dias do outro Eu tô cagando Pelo menos Eu nunca passei Pra um colete Porra Tinha que trazer Galera, caramba Esse lago Do meu pé Eu vou botar uma Eu me inspiro Na moral Você Nem manda salve Booty Vai, tá Amanheceu O seu Booty Salve Que o céu Salve Meu primo Vai te lascar Seu Booty Engraçado Seu Booty Filha Da Mãe Cara Filho Da Puta Cadê Deu Muitos Moleque Cadê Esses Filha Da Puta Velho Eita Porra Filha Nem Jugui Nem Jugui Velho Como assim Você Vem me Satisfree De quatro Jogo Rabo De quatro Jogo Rabo Sequencial Toma Toma Sequencial Exato Compartem Galerinha E aí Pessoal Da Guilda Compartilha Os moleques estão jogando campi hoje, velho. Estou torcendo eles pra pacos, velho. Putz, são dois. Eu achei que ia puxar a capa, mas nem foi. Te dei de prazer. De prazer. De prazer. Porra... Ai, o capa, cuzão! Matei o cara no capo! Ai, o capo! Que capo! Que capo, ai, o capo! Ah, porra! Ai, o capo, porra! Porra! Cheguei! Mini LZZ! Ele chegou! Cadê o LZZ? Fala ai, cuzão! Ah, vou jogar! Agora não! LZZ chegou! LZZ chegou! LZZ chegou! Bora arrasar! Bora arrasar! Vem! Na moral! Essa música é foda! Tadadada! Menta e vem por cima, vai! Vem! Santana! Santana! Olha! Tô ótima! Melhor do que eu não! Cacatão! Sentadão! Olha o movimento que ela faz, Pel Sentado! Seu dado Adivove na male molest Seu dado Seu dado Seu dado Seu dado Seu dado Felipe original fala tu cantoca só Seu samba E um e o o vai Vai, Dordão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando, sentando, 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 eu me acho, eu acho que o jogo melhor, meio, tipo, chapado. Eita porra, pula janela, desgrato, tapouro, pula janela. Eita porra. O que vai acontecer, eu vou te dar um beijo Vai tomar sua e vou Da que pariu, vai porra Cereja Salve Realz Sgamer Puta que pariu, não comprei um capo Bota de volta pra tremer, tremer, tremer Round 2, volta pra descer Joga, joga, joga pro botão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Eita porra Bate, bate Hoje vai rolar um fight Hoje não vai ter empate Fica com o mundo Meu papo vai cair, bate O que vai acontecer, eu vou te dar um beijo Fum 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 O jogo vem pra porra do bêbado cuzão, vai te lascar, moço, cria vergonha tu, véi. O jogo vem pra porra do bêbado cuzão, tá colocando a nem nunca, véi, vem lá. Eita porra, caraca, já me deu. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Seu feixe pra descer, então fica montado Sacada, secola, prazer, pra ficar suave Pari, tava com gosto também Strike por causa da música Ah, velho, tá meio regando Eu não tenho como transformar isso aqui, né? Se eu não tenho uma estimação aí Ah, eu tô mais cedo aqui bebendo as fases Outro E acho que eu peço tudo de novo Tá porra Até que daí Dando pra Não tem caô não Daí tem que ficar de música que a gente faz Zooo E a gente Porque nós é foda, né? Quem é bom O negócio continua, gatinho Presta atenção Sentado Sentado Ai, ai Vai, vai Sentado 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 Deixa eu baixar a minha Minha mãe vai brigar comigo Tomar strike do YouTube é uma coisa do filme, mas briga de manhã Vem, namorão, tampa aí. Porra, ai, eu tô doido. Opa, opa, opa. Os guarda estão aqui, mano. Meu grupado. Cê tá, não. Olha o movimento que ela faz, não, você é bobo. Vai, compartilha aí pro pessoal da guida, que eu não compartilhei hoje não. Compartilha lá pra... Véi, fodida. Nossa, olha que merda. Tinha costa também, não vi. Olha lá, chegou o cara aí pra matar nas costas. Foda. Tô vendo reflexo. Chegou? Sei lá quantos caras... Vai te lascar que eu não tô morta não, filho da puta. Vai te tomar no cu, véi. Olha que merda. Vai te tomar no cu. Um abraço aí. Vou voltar pro meu... CSGO. Ah, vai te... Capri. CSGO. Meu rabo. Ah... Caramba, tá pior que eu ainda. Tá jogando CSGO. Tá que pariu. geois. PUBG. Obrigado pinto parte por meu confusão! Sinho exato. Eu tava matando, tava aqui dentro Isso, morre também que desgraça Eu sou muito bom, tenho que caçar os jogados Eu sou muito bom, te la pra ir moar Mas sim, tá é muito bom É mal minha pessoa Peraí, mentira Melhorou o papo Caralagem, eu te ensinava Tu que me engana Toda essa vida Toda essa vida Embate, te lascamos Aqui, pega Que... Então fica assim, então Seus mecs Mas há dois aqui Que bom Tchau 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 O que? O que? O outro? Ah o outro ali ó Que eu matei Ah, eu preciso do... A gente vai perder essa Porque um infeliz Vai salvar todo mundo, vai tomar no cu é bom mas que merda vai o que vai acontecer o que vai acontecer valeu nosso meu squad é tão ruim mas é tão ruim velho que pariu vai tomar no cu o ar leizito como assim como assim que eu estou falando e aí e aí e round 2 bota pra descer round 3 joga 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 o botão finaliza com a noite eu acho que eu acho que é o brigo já deu mano você já deu um like que eu obrigado mano obrigado gente deixa o like e aí do pessoal do boiá do pessoal do boiá segue aí mano obrigado mesmo porra seu bebê meu o pessoal do meu status que garante aí velho tá que pariu eu não vou fazer uma coisa eu fiz de privada eu fiz de privada eu tenho carinho peraí eu levo as gata eu levo as gata eu levo as gata e não me abraça eu acho que eu acho que eu jogo melhor bêbado do que tudo velho eu acho assim falo que eu peguei até polêmica não anda eu tenho carinho Ver que eu peguei bom o que eu peguei o espelho meu mesmo, frio que amerina vai prova era que eu aprenda o espelhoowe e os réis brilhantes meu casaco eu sabia que eu tive de pra perder um grande tempo até a pa da raiz tryc de qualquer um Карerddin pronto fica com a bomba do whacko fica do gameplay indica agora é para eles a polêmica Guarda exito Vem no canal Comprar uma doze aqui Eita Comprei Bora dar um shout Cima vai Cima vai Estamos juntos Salve Juker Nossa Nossa Salve Isso O que eu já rece compile Acabe Está aqui Eita O que Me lembrar, nós levas gata, nós levas gata, nós levas gata E não me embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça Bom, olha aqui Tava sem nada Eu não lembro que nem nunca filmava Mas o Briado rolou no ojinho Para a gente Bora amassar os cara Vai aqui O cara entrou ali naquela casa Vai que diversão O milho ali dentro mesmo Merelimêmicos, eu falei que eu sou Merelimêmicos É que ele tá em mim Nessa aqui Eu posso até comprar essa aqui Nem me lembra Nossa, eu tô de cabeça Eu tô aqui, pariu, mano Tá chegando lá, tem que pegar meu óculos Nossa, a mira já sopa a cabeça Cara, ele tava dando muito vacilo Uuuuh, derrubaram ele Os caras vão dar capa daqui Pô, nem teve graça Graça, nem teve graça Não, 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 não Salam no meu peço Caraca, o jogo completeu? Que nem o jogo completar tão certo Não desfaliza pra mim Tá rotado de Chegou a hora Vale mais um 9,9 eu pago Vai ver se é Esquente no carro E ela vem Sacolando Não tem que nem Quer rota dona brava Só botar dona meu bem E ela vem Sacolando Não tem que nem Na frente do seu neném Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem E aí E aí E aí E aí E aí Eita porra Espeta uma vez Porra, eu comprei Eu não comprei a arma Eu li ó Nunca poderia estar Não é foda Eu não tenho como jogar Não Agora eu vou mostrar meu valor né bebê Presta atenção né O negócio tá jogando Eita caraca, peraí Volta, volta, volta Vez Abaixo Tudo cuidado Segura Ajudando Que pariu vei Toma no cu Foda Que pariu Foda 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 Eu não sei nem como é que a gente não está lá First blood. Eu vou apelar agora. Agora eu vou comprar a T40. Tô no Lidiano. Até agora. Quer ver? Quer ver a Deusa jogada? Vamos ver. Vamos ver a Deusa jogada. Tem certeza que quer ver? Vamos ver. O que? O que? O que? O que? Como assim? Não é. Nossa, por isso que tô vendo que tá demorando. Porra. Eu tava caindo. Eu tava caindo. Ah, cara. Ah, caralho. Puta, que arido. Tá, ok? Eu tô vendo que a porra. vey lhe, puta. Caralho. Não, não taquei Merda cara Tá, vamos comprar isso Vou comprar isso Vamos ver o que que dá pra comprar Vamo embora Vamo ver se a gente faz um milagre aqui Tá tomando o cu Pare de jogar essa porra Que saco Que saco Pua 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 Vamos mata a russar para quem ele chegou O cara nem eu sei o que eu não estou vencendo nada não O Edson chegou né, o João Que agora está com o nome de Lenon Era Hust Ah vai Eu não posso fazer uma pauzinha ali naquela mãe Eu fico bugando Se vocês olharem no PPG pode conversar desse 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 É muito fácil de se Eu cheguei como convidado não, tá vendo? Se ele ganha na verdade Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu 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 Essa parte é foda Eu não quero não, vai tomar no centro do olho do cu dele Eles ficam bugando as carinhas Vai tomar no centro Ele acha que eu não vi aqui não Eu acho que eu não te vi aqui não Vai bugar tua mãe Desgraçado Porra Vai Filha da puta Tá vendo? Cuidado com esse cara Que raiva Que raiva Esse cara ele tá bugando já Que raiva Ai Que raiva 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 First blood Double kill Que raiva 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 1st Blood 1st Blood Você que é o melhor, minha querida 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 Meu amor, minha querida Você que é o melhor, minha querida Eu vou começar a seguir aí Obrigada mesmo vou dar uma vou dar uma ai meu querido obrigado ai obrigado pela força por a culpa ai eu tamo junto deixa eu ver o que eu faço porra passa muito chata muito chata eu cansei olha tem dois aqui do lado esquerdo comigo vamos ficar tudo daqui vamos ficar tudo daqui puta que pariu agarrei aqui não 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 o 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 apaixonado o 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